Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Capoeira Desenhada e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o dicionário da capoeira. Então, solta a vinheta! Benção Golpe desequilibrante e traumatizante de capoeira que atinge o adversário com um pontapé frontal com o solo do pé. Berimbal Instrumento de percussão comanda a roda de capoeira. Manda no ritmo e no jogo. Cabaça, arame e um pedaço de pau. Berimbal de boca Tipo de berimbal usado por velhos angoleiros e cuja corda de capotampo era dedilhada ou percutida com uma faca ou uma vareta. À medida que o tocador corre os dentes por ela pode obter efeitos variados de som. Besouro Magangá Lendário capoeirista de Santo Amaro na Bahia Bico de papagaio Movimento acrobático em que o capoeirista apoia uma das mãos no chão, ao lado do corpo, elevando as duas pernas, chutando em direção ao próprio rosto com uma perna contrária à mão de apoio. Bimba Mestre de capoeira que criou o estilo regional Biriba Madeira qual é feita ou berimbau Boca de siri Golpe onde o capoeirista puxa para a frente, segurando na boca da calça das duas pernas do adversário, com o objetivo de derrubá-lo. Brincar Jogar Cabeçada Golpe desequilibrante e traumatizante em que o capoeirista se lança de cabeça contra o adversário. Cabeceiro Corrutela de cabeceiro Camará Compadre Compadre Colega do capoeira Corrutela de camarada Companheiro Parceiro de jogo ou de roda Camboatá Peixe de água doce O que anda pelo mato Candieiro Lanterna feita de lata O combustível é o querosene Capim cortado Negativa em que o indivíduo arrasta as pernas para trás, em movimentos circulares contínuos. Capitão do mato Indivíduo que se dedica à captura de escravos fugitivos. Capoeiras Jogo atléticos Constituídos por um sistema de ataque e defesa. De caráter individual e origem folclórica genuinamente brasileira, surgida entre os escravos procedentes da África, no Brasil, colônia, e que, apesar de interessante, perseguido até as primeiras décadas do século XX, sobreviveu à repressão e atualmente se amplia e se institucionaliza como prática desportiva. Regulamentada E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Já vai se inscrevendo aí, deixando aquele like e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí